E aí pessoal beleza todo aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui lembrando o set frente ativo 40 de bônus partir de um dólar você pode depositar e vai ganhar 40 de bônus do valor depositado lembrando todos os brindes sendo entregues como área na descrição preencha já para você garantir já sua skin ou seu pix beleza galera estamos hoje com 900 bônus fontes voltando aqui estão com 900 bônus fontes 900 dólares vamos abrir aqui 500 bônus com isso aí vou abrir tudo não vamos abrir hoje aqui não foca nenhuma só abrir só a nossa aqui no nosso caso aqui uma blaze que nem sete da última vez a gente que vamos vamos abrindo outras caixas aqui também essa caixa aqui é boa demais, eu tirei essas imóveis aqui, a lightning strike xdog 4 não pagou, mas é bônus né gente, bônus a gente gasta aqui, a gente tem esperança de tirar algo top né, mas não é bem assim que funciona vambora dá um profitezinho com a gente, Kines já foi muito top, ajuda a nós, Fledgman foi noobs ó, 9 dolar bode vamos ver aqui, abre uma cara, vai vamos ver passa, passa, passa mecagostra 1v87 bônus ponte, abri uma dessas que vai passar, a gente que não tem problema filo a gente vai recuperando né luva 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 o que? desert 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 itabriula 310 dólares galera caralho vambora tem caixinha nova aqui? black errou ou esse aqui já tinha, eu não lembro um de 10 rápido vai imperador 14 10 pagou top v galaxy 10 rápida aqui já não foi tão bom 18 18 28 10 lenta tudo tudo isso aqui eu não sei o valor dela não é é foi aquelas coisas não mas a gente tem uma desertzinha ali que até me animou viu caramba clubhouse que tempo não abre essa caixa aqui eu quatro minutos agora vamos começar pela então a gente tira coisa boa fazer a luva vamos começar pela então aqui ó duas bitcoin nossa até gelei viu até gelei galera 7 dólares 7 dólares vamos abrir 3 easy knife uma knife tem que vir né uma knife tem que vir meu amor uma knife tem que vir isso que doce vamos ver uma knife duas ois de tiger aqui meu amigo aqui nossa aqui tá sendo ruim viu vou colocar nessa caixa também quero tirar um trem bom aqui vai ser aqui mesmo de novo aí não é com amor com amor meu amigo nossa ótima hora de azar que foi essa só vou tirar em igotope que acontece isso 53 53 vamos ver pelo menos é uma faca mas podia ser alto porque era mais caro mas tá bom 11 dólares a gente taga por 50 vamos lá dólares 50 vai essa luvinha aqui ó vai vai quase estamos com 545 perdeu bastante galera não é tudo ou nada a gente aqui aproveita aqui ó faz aqui ó 300 2 minutos nossa vamos vender e abrir mais é melhor eu não tô muito confiante não vamos ver vai ai 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 senhor é galera vocês estão vendo a maré de azar que eu comecei a ter o que que é isso rapaz aqui vamos ver vamos ver procurar uma aqui aqui vamos ver vamos abrir caixão agora gore agora 25 nossa meu amigo me ajuda que acha Meu amigo, tá difícil Tá difícil Vou meter o louco Quem não arrisca Um petisca Galera, não recomendo Se vocês fazerem aqui, que eu tô fazendo aqui é loucura Vou tacar todo o meu saldo aqui Pra arriscar Pra mil Vamos embora, esse planeta aqui Ou vem ou não vem É isso Vai galera, esse foi o vídeo Poder sair daqui com 600 dólares Com a desertzinha ali Jogar mais safe, mas eu não fiz isso Hoje a gente Teve um hippie Não é nada legal, mas acontece Não é, tudo não é Profit Mas também o site dá muito profit Entendeu? É pouquíssima vez que vocês verem Eu ripando Com 7 freio de ativo 40% de bônus Faça sua fézinha aí E Vamos lá na descrição Beleza? Você ganha sua skin ou seu pix Valeu Falou Fui 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 E aí Fui